Se não for eu fazendo não resolve, a sua cama fica igual um poste, não se move, não se move. Seu coração não tá mais aguentando, seu corpo dia e noite perguntando, até quando, até quando você vai entender que sem mim o seu ponto não tem G. E até na hora do amor, eu tô no seu pensamento, tu não me esquece nem gemendo, tu não me esquece nem gemendo, gemido de arrependimento. E até na hora do amor, eu tô no seu pensamento, tu não me esquece nem gemendo, tu não me esquece nem gemendo, E até na hora do amor, eu tô no seu pensamento, tu não me esquece nem gemendo, tu não me esquece nem gemendo, gemido de arrependimento. E até na hora do amor, eu tô no seu pensamento, tu não me esquece nem gemendo. Tu não me esquece nem gemendo, gemido de arrependimento. Tu não me esquece nem gemendo, gemido de arrependimento. Tu não me esquece nem gemendo, tu não me esquece nem gemendo, gemido de arrependimento. Tu não me esquece nem gemendo, gemendo de arrependimento. Tu não me esquece nem gemendo, gemendo de arrependimento. E aí E aí E aí